Mas a mulher dentro de um relacionamento, ela é o aspecto de juízo, o aspecto que traz a existência, não apenas filhos biológicos, mas traz a existência, realidades que o homem carrega no seu ser, que o homem carrega no seu propósito. Por isso mulheres, quando você está debaixo de um comando de um homem de Deus, quando você está debaixo de um comando de uma palavra de um homem de Deus, você tem o poder da criação, e este homem tem o poder de trazer à tona coisas extraordinárias. Toda vez que o homem espiritual que há em você aprova, chancela a voz da mulher, da alma caída, toda vez que este homem interno seu chancela o que o seu corpo pediu como mentira ou pecado, você está matando a sua casa.